Códigos lucrativos, será que ele realmente funciona? Será que você vai ter resultado com esse aplicativo? Como que é o mecanismo dele? Eu estou utilizando ele por 30 dias, que é o momento exato que eu estou fazendo esse vídeo e eu vou falar a verdade para você, se realmente dá para você ficar rico, rica, milionário, que eu ouvi algumas pessoas falando sobre isso, mas será mesmo? Então presta muita atenção, eu vou falar para você quanto que eu consigo colocar no meu bolso e depois você decide se vale ou não vale a pena para você. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero te passar um alerta muito importante, porque tem pessoas perdendo dinheiro a tentar comprar o código lucrativo, infelizmente. O que está acontecendo? Como é um aplicativo muito falado, tem muitas pessoas querendo comprar ele todo santo dia, os golpistas começaram a clonar o site e na hora que a pessoa vai fazer a compra ali, seja no Pix ou no Débito, perde o dinheiro dela e não tem para onde pedir reembolso, infelizmente. Por trás daquele anúncio é um golpista e a empresa não pode se responsabilizar. Antes que você me peça ou me pergunte, eu vou deixar o link do site oficial de onde eu comprei o meu código lucrativo aqui na descrição do vídeo, fixado também no primeiro comentário e assim você vai evitar de ter uma dor de cabeça. Dados esses alertas, essas informações importantes, bora para o vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. O Código Lucrativo é um aplicativo onde você vai baixar no seu celular, servindo tanto para iOS quanto para Android, que foi otimizado para os dois sistemas operacionais que eu acho muito bacana, porque eu não sabia se serviria no iPhone e tudo mais, porque tem pessoas que tem esse tipo de dúvida e você talvez possa ter essa dúvida. Então, assim que você baixar, você tem que saber que você vai ter que disponibilizar também um tempinho do seu dia. Nos 10, 15 minutinhos você já consegue resgatar alguns códigos. Dentro do aplicativo tem uma inteligência artificial que faz as vendas dos códigos automáticos para as grandes empresas. Você está a Amazon, por exemplo, Mercado Livre, que são empresas que compram esses códigos, mas se você ficar de braço cruzado você não vai ganhar dinheiro. Por quê? Porque se você não resgatar esses códigos, eles vão expirar e vão para o aplicativo ou para outra conta. Então, quanto mais código você resgatar, mais você vai receber porque cai diretamente da sua conta. Você não precisa fazer nada, somente clicar ali nos códigos e resgatar eles, que eles já vão ser transformados em dinheiro ali vendendo para essas grandes empresas. Beleza? Agora, falando de valores, que é um ponto muito importante, não dá realmente para você ficar rico, rica, milionária. Se você ouviu isso aí, se alguém vendeu e se der para você, não acredita que não é verdade. Dá sim para você tirar uma fonte de renda, inclusive me surpreendeu. Eu achei muito bom o valor que eu consegui fazer pela praticidade, por não ter tanto esforço. Só disponibilizar tempo mesmo, um aplicativo, um acesso à internet também que você tem que ter. E eu achei muito bacana o resultado, que foi de R$943,25. Eu passei beirando ali R$1.000,00 e na minha opinião, lembrando que a minha opinião, vale muito a pena, tá? Não sei se você chegou nesse vídeo com expectativa maior ou menor. Só sei que quase R$1.000,00 na renda de um brasileiro hoje faz total diferença, porque é um dinheiro que eu não precisei tirar do meu bolso, tá? Inclusive, eu já paguei a prestação do meu carro, que está em R$790,00, que já me ajudou bastante nesse mês. Então, hoje na internet, quem não está fazendo dinheiro, está perdendo muito tempo. Realmente, tem coisas ruins, existem mesmo coisas ruins, mas existem coisas boas que a gente tem que saber tirar proveito disso. E se você chegou nesse vídeo com essas informações valiosas que eu te passei de uma forma totalmente gratuita, com certeza você também vai terminar o seu ano de 2023 com uma fonte de renda nova, que é o Código Lucrativo, tá? Segue esse passo a passo, só evita mesmo de perder o seu dinheiro caindo em sites falsificados. Lembrando que o link está aqui na descrição do vídeo, fixado também no primeiro comentário. Eu espero ter te ajudado. Um forte abraço.